Manhã Os campos se abrirão em flor E é preciso coragem que a vida é viagem, destino do amor Abre o peito, coragem, irmão Faz do amor sua imagem, irmão Quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão Manhã Espontando lá fora Manhã Já é sol, já é hora E os campos se abrirão em flor E é preciso coragem que a vida é viagem, destino do amor O rumo, a raça, a roda, o rodeio O rio, a relva, o risco, a razão Mas quem a vida se entrega, a sorte não nega seu braço e seu chão Manhã Espontando lá fora Manhã Já é sol, já é hora E os campos se abrirão em flor E é preciso coragem que a vida é viagem, destino do amor E atriz Vamos lá E atriz Um que é só E atriz No E atriz E atriz